E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade é Lords Mobile Nós vamos fazer aqui o desafio de número 5 Aqui é o seguinte, você vai ter que ter uma cura que vai ser a primadora Um tanque que pode ser a cavaleiro rosa ou o arauto da luz Mas eu vou colocar o cavaleiro rosa pois eu gosto né Aí o terceiro, que varia um pouco, que eu vi pessoal colocar, cadê? A perseguidora Eu vi algumas outras combinações que trocaram a prima dona pela bruxa onírica Entendeu? Ou você também tem outra combinação com, cadê? Com, cadê isso aqui? E trocaram aquele, cadê? O alvoredo pela boca Ó, trocaram a perseguidora e colocaram aquele lá do árvore Cadê? Isso aqui Então, isso aqui eu não sei Sabe a combinação que eu vou tentar mesmo? Vai ser a cavaleiro rosa E a perseguidora que deu certo na minha conta secundária Então, vamos tentar isso aqui O modo vai ser semi-automático Aí você intercala o especial da cavaleiro rosa com o da bruxa boneca Ó, percebe? Paralisa esses palhaços de trás Foco no herói Ah, foi, cara Primeiro fazer tranquilamente Você atordou eles Ó, ó A bruxa boneca aqui é a super trunfo Matar lá com esses caras que estão atrás Opa Ó, deixa eles atordoados Isso Foi Segunda fase também foi Você tem que intercala bem o timing O especial da cavaleiro rosa Ah, não dá pra congelar Ah, caraca Tem que matar logo, cara Ah, caracos Vamos Espera Opa, fodeu Ai, deixou Ah, que droga, cara Não dá pra congelar todos Opa, deixa eu ativar o modo Ah, cara Não pode matar Isso Isso Agora dá pra congelar Uma boa parte Acho que foi, cara Deixou Deixou Congelar Um marionete Eu tinha que ter segurado, mas Eu tava querendo matar logo esses caras Isso Ah, que bosta Ah, que bosta, cara Eu acho que foi, cara Foi Então é isso Conseguimos mais uma medalhinha Então é isso Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixem aquele like, dislike, comentem e compartilhem E se inscrevam no canal Valeu E se inscrevam no canal